Música Começando mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente tá aqui na casa, aqui na obra, né Aí vou fazer um diário de obra pra vocês, a gente vai pintar Trouxe uma luva pra ajudar o Diego E é isso, gente O dia tá bem bonito, tem isso Um solzinho Olha, gente, o dia como tá lindo O sol Tá bem bonito, a gente vai aproveitar pra pintar, né Gente, o Diego vai pintar essa parte aqui Daí tira um plásticozinho, tipo no adesivo Todo assim, o amigo do Diego tá aqui A gente vai pintar toda essa parte aqui de branco É só colar assim mesmo, já viu Gente, o Diego tá pegando tinta aqui Meu pincel tá ruim, ó Tá na hora de eu roubar o meu pincel Ele tá fazendo essas partezinhas aqui Depois eu tento ajudar ele, né Música O meu pincel não tem mais cabelo Tá igual o lá, né Aí depois vai ficar tudo branquinho Essas paredes, vai ficar bem em cara de casinha mesmo, né Aí ele botou esses pisinho aqui também Olha só Que lindinho que tá esses pisos aqui na parede Esse aqui era da outra casa, né, Mô Que tu tinha colocado lá embaixo Isso Mas parece que não é dessa cor, assim É esse aqui? É Ele colocou, ó Tudo aqui, gente, ficou tão bonitinho É portuguesa o nome desse pisinho Portuguesa? Ah O modelo dele eu acho que é portuguesa É Eu acho que é portuguesa, né É uma coisa Português Uma coisa assim Eu acho, não tenho certeza Vou fazer esse retoque Que é o que mais demora, né Depois, dando esse retoquezinho É só passar o rolo daí Aham É o mais chato que eu terminei Sim Olha, ele passa bem nas beiradinhas aqui Vai ficar bem bonito, né Hoje deu um sol bonito Também um dia bonito E o pintor também é bonito E o pintor também é bonito Zabubu É o que? Um rolinho pequeno Aí, gente, o Diolinho tá na minha sogra Ficou lá Pra gente vir muito um pouquinho, né Ele tá dormindo Eu fiz ele dormir Dei uma madeira pra ele E vamos ver, né Ficou lá pegar Do rolinho É rolo, né É um pequenininho Que o Diolinho tá limpando E ele me levou junto E deixou lá dentro da água Sim Esse aqui? É Nossa, que delírio Eu achei que ele tá cheio Olha O Diolinho tá indo pra ele Olha O Diolinho vai me ensinar Pra ver Senão ele vai fazer O rolinho vai ficar assim Arrepiadinho Não pode ficar socado Vê se enrola Tem que sempre passar Tá vendo que não ficou buraquinho nenhum Se eu passar aqui E ficar assim Cheio de buracos Aí não tá certo Tem que ir passando Sempre tapando os buracos E sempre aperta nesse canto aqui Que é onde tá o cabinho A ponta não Aperta mais assim Quando tu vê que não tá pegando a tinta Um buraquinho Tu dá aquela apertadinha Bem que dele E a parte de cima lá Tu faz Depois E a parte de cima Ele tá pintando agora Porque ele só quer passar um ademão, né Aí eu tava passando e tava ficando um monte de buraquinho dele Não adianta nem Aí mais atrapalho que ajuda, né Eu falei assim pra ele, ele roubou meu pincel Eu falei assim, não tem outro que eu tinha não Ele quer dar só uma de mão A gente vai dar certo A outra lá debaixo deu uma de mão só? Não, eu dei três de mão Sério? Três ou quatro, tá bem branco Daí é assim, né, gente A gente vai dar uma de mão só Porque daí Sempre quando precisar também A gente vai ter que dar outra de mão, né Então É sobre isso As manutenção Gente, ó Eu trouxe água pra tomar Eu tô tomando água Eu trouxe, ó Um doce Muito bom, gente Doce de leite, tipo assim, né Trouxe duas bananinhas Em um minuto O Diego já pintou toda essa parede Olha aqui, ó Olha aqui Eu fico dez horas pra pintar esse aí Isso já é o rolo grande Aqui, né É de um dia, né Pois é Não tem que usar o rolo grande? Tem Tem? Tá em casa? Tá bom Só que você tem que tomar ele e pintar, hein Pois é Tá bem bonito Não adianta Quem tem um jeito, não adianta Não, é o jeito Só que tu tem um jeito pra eletricista Tu tem um jeito pra pintor Que mais, amor? Isso é madeireiro É madeireiro de sala, não? Serralheiro Serralheiro, né Gente, o Diego, ele sabe fazer tudo Tudo, tudo, tudo É fio Faz fio também Nós já estamos no segundo fio Tchau, tchau Tchau. Gente, ó, já passei aqui, eu limpei. Gente, pintei, só falta essa parte aqui, aquela parte só, mas, ó, já deu uma boa adiantada, mas é menos assim, ó, que eu acho que depois o Diego vai passando um pouquinho, ficou meio escurinho ainda, mas já ficou bem bonito, né? Aí o Diego tá aqui no banheiro, ele já aí juntou o banheiro, né, aquelas partes que faltavam, tu colocou o vaso no lugar certinho? Uhum. Vou botar o cano ali. O Diego tá fazendo agora? É junto? Junto. Junto do banheiro. Aí ele colocou também ali a lâmpada, ele pintou a bolsa, depois vai pintar ali a parte de cima. Aí acabou a tinta, ele vai colocando tinta pra mim aqui. Agora eu só usei tudo a tinta, a minha roupa, não achei a calça. E é isso. Ó a minha mão, olha aqui que ficou bem gotadinha, vou por aqui senão ia sujar tudo. O tempo já tá ficando escurinho, meio pra frio. Acabou. Acabou. Так! So... Tinta pra mim. Umu, they callou! Maso eu não tenho... Umu... Tinta pra mim. Umu... 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 The... E aqui essa parte toda Passei pra Lia Daí agora o Diego tá fazendo os acabamentos aí de cima Tá ficando bonito Aí vai secar Vai ficar mais branquinho Qualquer coisa o Diego vai passando um pincel mais um pouco Mas Tá ficando bonito já Deixa eu ver Aqui ó Olha só Ficando bonito Depois ele só faz aqueles acabamentozinhos lá Ah tu vai à vista ali não vai? Ah não sei não Vai esse negocinho de madeira Mas eu acho que eu vou pintar de branco também Porque esse negócio tá estranho Pois é Só aqui né Um negócio tá um trequinho marrom Pois é Acho melhor que pintar nova e ser de branco Meu Deus Minha boca tá Cheitinha A gente tá comendo Um doce Quem gosta desse doce eu adoro Meu Deus A gente comprou Tá muito bom A gente fez as compras do mês A gente comprou esse aqui É muito bom Eu como toda hora Eu tô fazendo igual o Diego Passem água Eu tô não enchendo assim Ai não pega Tem dia que tá fazendo as beiradinhas aqui de novo Daqui a pouco A gente já vai pra casa Pra visualizar o Diogo Mas olha só Essa parte aqui já tá toda pitadinha Já tá secando Daí tem que ver Pra colocar a porta aqui Daí Pintar essa Essa forra aqui Acho que é forra né Não sei Forra Aí vai pintar de verde Da mesma cor lá da casa de baixo Pra quem já viu os vídeos sabe Estamos aqui na casa ainda Mas olha só Já tá fechando Já tá pra chover Acho que vai chover também Mas também que deu um dia bonito Hoje deu um dia de sol Sabe Pinta aqui Oi gente Você vai pintar essa parede ali né Ó gente Aí aqui tá assim já Pintando aqui Vou pintar essa parte aqui assim Olha Ficou bonitinho Aí o Diogo vai pintar esse teto aqui agora De branco Mas isso Daqui a pouquinho a gente ir embora Porque nem café a gente trouxe né A gente trouxe uns belisquinhos Tá ficando bonito né Uma coisa aqui não tá muito ator Não tá muito ator O outro vai dar retox Muito falhado Mas ficou mais branco que eu esperava Agora tá secando Ele tem que tapar bem Que daí tapou A hora que seca Ficou bem branco Só que agora De repente fica com bui de mão Daí tem lugar que fica mais claro Mais escuro E fica assim Esquado assim E volta aqui ó Uhum E aí Gente agora sim As paredes tudo pintadinha O Diego pintou aqui também Só que aqui ele vai arrumar Vai tampar aqui Entre os bonequinhos que ficou tudo E o que precisar Ele vai retocando né Dando mais uma mão de tinta O banheiro também ele pintou ali ó Depois ele tem que colocar A lâmpada direitinho lá Mas é isso gente É o que temos hoje ó Cada dia fazer um pouquinho né Vai dando tudo certo Vai ficando tops Logo vai ter também A pia do banheiro Tem que colocar a porta ali também E tem que colocar a porta do banheiro A porta do banheiro É uns detalhezinhos que vai faltando Que tem que fazer né Meu Deus Mais que Mais é isso Né Olha só O banheiro Olha só Ó Eu nem vou perguntar o que que falta Porque ele vai falar um monte de coisa Só que eu acho que mais detalhezinhos Ó o chuveiro lá Olha lá Falta essa partezinha lá Colocar o chuveiro Que eu A tampa do vaso Arrumar Essas coisinhas assim gente Mas não é nada tipo Ai meu Deus Sabe O pior já passou né Fazer lajes Coisinha Da casa Mas é isso Aí Aí hoje é sexta-feira Mas não vem né Mas é isso Então é o dia que tem outro lugar pra ir pra resolver também Olha os cabelos aqui gente Meu Deus Aí eu quero Essas semanas aí Quero ver se eu faço um diário de gravidez pra vocês Eu ia até fazer hoje Acabei vindo pra cá e nem fiz Depois a gente vai passar na minha sogra Pegar o Diogo Tomar um café Não é bom Bom gente Passando só pra finalizar o vídeo com vocês Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom E é isso gente Até o próximo vídeo Tchau